É isso mesmo, Zé Imané, eu estou aqui na Avenida Santos Dumont, em uma das lojas que vende extintores aqui na cidade de Codó. E olha só, ultimamente tem aumentado bastante a venda de extintores. A gente sabe que existem extintores por motivo de segurança, questão de incêndio, mas os extintores que estão saindo aqui ultimamente, está aumentando as vendas, é extintores para as quadrilhas juninas. É isso, Maílson, fale para a gente como é que as quadrilhas estão procurando vocês aqui para comprar extintores, para poder se apresentar, boa tarde. Boa tarde, é verdade, queria agradecer muito a questão sobre o aumento das vendas, que aumentou bastante, e aí está subindo muito. No caso, os extintores que são comprados aqui, é que existem extintores de pó, não é isso? Isso, também é muito bom para a segurança da turma, para as quadrilhas, aumenta muito a segurança das pessoas. Além da segurança, estão utilizando em questão também de efeitos da quadrilha, correto? Verdade, correto. Quantas quadrilhas já compraram aqui extintores, que eu ouvi falar que não só as quadrilhas de Codó, mas as quadrilhas de outras cidades vieram aqui comprar extintores já, para poder também participar do São João 2023? A gente não tem um limite, mas muitas quadrilhas compraram. Começamos aqui com o Maílson, ele que falou mais para a gente sobre o aumento da venda de extintores, como foi falado, os extintores estão sendo utilizados pelas quadrilhas para efeito, para poder causar aquele efeito de fumaça nas quadrilhas. Então, a venda aumentou bastante e tende a aumentar ainda mais com a chegada do São João aqui na cidade de Codó, que ainda não começou, como por exemplo, o arraial do Seu Polícia, que está para iniciar, entre outros arraiais que são realizados nos bairros pelas pessoas aqui da cidade de Codó. De volta com vocês. De volta com vocês. De volta com vocês.